ó, essa tá demais, pai de santo na lotação, olha o que o pai de santo vai fazer na lotação pai de santo na lotação, olha o que ele vai apontar ó, aquele de camiseta azul ali no meio, não azul lá de trás, esse camiseta preta aí no meio é nosso ator também, sabe de tudo que tá acontecendo pai de santo veio lá de cima, lá de cima, lá de cima o negócio é o seguinte, quem tá desempregado aí? todo mundo, mas o que é isso aí? todo mundo desempregado? tem que se ferrar mesmo na vida olha o tumulto que ele vai arrumar na lotação vai pra igreja, rapaz, não vem pra igreja vai fora, vai fora olha o que ele vai aprontar aí, olha o que ele vai aprontar cara, cara, catinha de bode preto filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus, filho de Deus, mas é corno, é corno é corno, é corno, é corno e aí começou a chamar o cara de corno, o cara vai partir pra cima pai Chico vendo o zóio, pai Chico vendo o zóio vai, outro e depois o que é isso? Que tumulto. Já são outros passageiros. Brincadeira, hein meu irmão? Dá licença, papai Vem? Dá licença? Tá louco, cara? Pode fumar ele no carro não, meu. Pai Vem tá fazendo trabalho. Pai Chico tá fazendo trabalho, meu irmão. É isso aí, meu irmão. Me desinvio, tá carregado. Deixa não, apaga o chão dele aí, meu irmão. Que estranca a rua aí. Ó, o cara zoando você aí, meu irmão. Onde tá aí, motorista? Esses caras daqui, meu. Pera aí. Zifio tá com encosto de pomba gira. Vou tirar o encosto de você rapidinho. Tá com pomba gira. Sabe o que é pomba gira? É piranha. Você foi piranha na outra encarnação. Piranha é sua irmã. Você foi galinha. Tem cara de galinha. Pera aí, motorista. Pera aí, motorista. Pera aí, motorista. Catinha de bode preto. Vem vem pra cá, vem vem pra cá. Todo mundo tá precisando uma benzida aí. Vai embora. Vai rola aí, meu filho. Isso é de loucura, rapaz. Vai procurar Jesus, meu. Quer falar com o Pai Velho? Vem agora. Porque Pai Velho já vai se embora. Ele tumultuou a lotação. Ele tá tumultuando a lotação. Alguém tem fofo? Alguém tem fofo? Pode tomar aqui não, meu. Pai Velho que é fofo. Pai Velho que é fofo. Cê é louco, cara. Pai Velho que é fofo. Esqueceu o fofo. Pai Velho, dá o fofo. Pai Velho. Joga esse cara pra fora, motorista. Nossa senhora. O cara tá zoando você aí, meu. Olha aí. Zinfinho. Zinfinho não sabe, mas é coisa. Calma aí, Zinfinho. Tinha o caboclo na porrada agora. E esse babudinho aí, esse cabanhoque aí? Nem vem pra cá, né? Nem vem pra cá, né? Espeitou-lhe. 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 Dois boiolas aí atrás. Olha o tumultu que ele arruma aí na lotação. Cês vão ver o que ele vai arrumar de tumultu aí. Esse de boné aqui. Essa Kombi tem cinco viados. Esse de boné, verde, tá apavorado. Eu vi. Pai sentiu. Pai sentiu que tem viado aqui dentro? Cê vai ter bem a mão no meio da sua cara, seu pilã. Se bater no pai, seca a mão, hein? Pai faz macumba, hein? Pai faz macumba. Pai faz macumba. Pai faz macumba da cueca rasgada. Conhece macumba da cueca rasgada? Se eu pôr a mão na sua cueca, cê fica brocha. Se eu pôr a mão na sua cueca, cê fica brocha. Se eu pôr a mão na sua cueca, cê fica brocha, meu filho. Aí cê vai descer, cacete. Ah, meu pote. Ah, meu pote. Eu paguei. Eu paguei. Vai descer. O pessoal tava dormindo na montação, cara. Olha que figura. que que é isso, mano? Tô tirando, maluco. Salve essa banda. Salve essa banda. Salve essa banda. Pô meu, não pode fumar aqui dentro não, pô. Respeita isso aí. Que que é isso, rapaz? Sai esse cigarro pra lá, mano. Salve essa banda, meu filho. Salve essa banda. Salve essa banda todo. Salve essa banda. Salve essa bunda. Salve essa bunda. Salve essa bunda. Salve essa bunda. É uma figuraça, viu? Viu como esse filho tá ruim? Viu como esse filho tá ruim? Foi só a pai chegada e o filho se arrepiou todo. Tá com coisa ruim, filho. Jandadinho pra fazer trabalho aqui. Ô, motorista. Para ou para? Só um minutinho, só um minutinho. Deixa a pai fazer oração pra ir embora então, tá bom? Pai vai fazer oração. Ele provou, que ele provou, que ele provou. Aproveita o cara aqui também, motorista. Ô, se não deixar o cara aí, meu. Ô, cara zoando aí, meu. Vai fazer oração pra ir embora. O cara aí, meu. O cara foi embora um e ficou mais cinco viagas. Ô, o que é isso? Ô, o que é isso? Isso aí que ele aí, meu. É tudo viado, é tudo viado. Não, não, não. Para ir pra igreja se converter, mano. Não, não, não. Desce, desce. Desce, desce, desce. Desce, para lá, mano. Desce, desce. Desça lá meu pai! Desça! 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 Desça só um pra uma coisa! Desça! Desça aqui! Só pra falar uma coisa, você está muito nervoso? Passa a bunda de a galinha na cara pra que ela vai! 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 Se inscreva no canal! Tchau!